Fala aí galera, canal Flávio do Hardware Games. Boa noite, são 2h37 da manhã, madrugada de sexta para sábado. E essa é uma transmissão, esse é um vídeo que eu quero fazer porque hoje é meu aniversário, 39 anos de praia e eu quero dizer que eu estou muito feliz por chegar a essa idade e eu reconheço a mão de Deus na minha vida porque 39 anos. E eu quero dizer que eu fico muito feliz porque ao pensar na minha vida, nas coisas que eu passei e de onde eu vim, eu fico muito feliz pelas minhas conquistas pessoais. Fico muito feliz por lá onde eu vim. Bom, seu amigo Flávio, professor Flávio Harry, nasceu na noite de 17 de 1979, às 22h45 da noite, pelo menos foi o que a minha mãe falou, às 11h da noite. Nasci muito doente, minha mãe sofreu muito com o meu nascimento, com o meu parto, os médicos lá na maternidade de Campinho, que existe até hoje, não sei, acho que existe, acho que existe. Eles tentaram, quando tinha que fazer a cesárea, a gente fez a parte normal, isso gerou um sofrimento fetal muito grande pra mim e pra minha mãe, que ela quase morreu. Bom, eu nasci todo roxo, era uma criança muito, muito fraquinha, os médicos falaram que, não sei, eu cresceria com muitos problemas. Se eu crescesse, tinha uma previsão nada legal pra minha mãe, eu imagino, minha velha, com nove filhos, correr o risco de perder o décimo, mas eu vinguei. Eu vinguei, cara, eu vinguei. Eu pulei as expectativas dos médicos, os médicos quase quebraram minhas pernas pra permanecer, já que eu tinha virado de cabeça pra cima. E eu lembro que a minha infância foi bem difícil, assim, porque eu tive algumas, devido a esse início da minha vida, precocemente doente. Eu tive, eu passei, eu tive aquelas doenças de criança, sarampo, catapora, só que essas duas quase me mataram por duas vezes. Mas eu sobrevivi, eu vinguei. Cara, eu sou muito feliz pela pessoa que eu me tornei, pelos caminhos que eu galguei pra chegar onde eu estou hoje. Senhores, vocês não têm noção do que eu já passei como pessoa. Mas não é isso que eu quero falar nesse dia, eu quero dedicar esse dia a mim, ao meu dia, meu aniversário, 39 anos. Eu lembro que minha infância, aos três anos, eu já era um menino. Quer dizer, eu sei porque, na verdade, eu nasci um menino, contra a Eliana, essa ideologia de dia. Eu nasci um homem. Aos três anos, eu passei a ter uma identidade. Eu percebi que era alguém. Foi incrível, eu tenho lembranças dessa época, muito fortes. E eu era uma criança linda, tá? Antes que eu esqueça, eu tenho que falar isso. Na época que eu estou feio hoje, como diz minha mãe, eu era flor do campo, agora eu estou mais pra ti, rica do brédio. Sem brincadeira. Eu era uma criança linda, né? Dispultada, todo mundo queria me pegar no colo, né? E eu lembro que pra mim foi muito difícil, porque dez filhos, imagina, cara. Dez filhos, que dinâmica era nosso lá. Mas meus pais orquestraram tudo muito bem. Nos faltaram muitas coisas. Mas o primordial nós tínhamos. Nosso lá era unido. Nosso lá era feliz. Bom, minhas irmãs, meus irmãos, com o passar do tempo a gente acaba perdendo pessoas ao longo dessa vida. E com onze anos eu perdi minha irmã Juciara, que era minha segunda mãe. Meus melhores presentes que ela comprava. Fez meu aniversário de sete anos. Eu lembro até hoje. Ela me faz muita falta. Por mais que eu era muito criança na época, eu lembro muito bem dela. Mas não é sobre isso que ela fala. Bom. Trinta anos a menos. Cheguei até aqui. Eu galguei muitos caminhos. Dois casamentos. Dois divórcios. Não vou casar de novo, uma outra hora, quem sabe? Não tenho pressa, ainda quero ser pai. Já que meus anos gostam de ser meus alunos. Mas eu estou muito feliz. Nossa. Geralmente eu vou ficar meio para baixo, com a mesma mensagem. Porque há mais um ano e mais um processo de envelhecimento. Mas eu estou feliz demais. Estou muito feliz. Celebrar a vida. Agradecer a Deus por cada momento. Pela criação que eu tive. Meus pais. Meus irmãos. Quero dizer a vocês que passou muito rápido. Passou como um sonho. Eu tinha 18 anos e era um garotinho. Trinta anos. Chegou, mas passou tão rápido. Mas quer dizer a vocês que, mais que muitos, fiquem alguns arrependimentos. Quer dizer que eu sou muito feliz por, estou muito feliz por ter chegado onde eu cheguei. Eu venci muitos desafios. Ainda venço. Mato meu leão por dia. Mas eu sou muito grato pela minha existência. E uma pergunta que eu sempre fiz para mim mesmo é saber se eu estou pronto. Será que se hoje eu for, eu vou estar pronto? Eu vou ter deixado um legado? Que acho que é importante você deixar um legado. Acho que sim. Não, sim. Deixa um legado. Eu estava vendo as fotos da Formatruz do ano passado. Que eu tirei, que a minha aluna postou no meu Facebook. Aquele dia foi mágica. Formatruz 2017. No dia de Tuz Bento da Costa. Aquele dia foi mágica. Um dos dias que eu vou lembrar para sempre. Meus alunos de ontem. Meus alunos de hoje. Eu vivi uma boa vida. Tudo bem, quero ir muito mais, tá? Muito mais. Quero chegar aos 70 anos. Fortão, bonitão. Eu quero... Hoje eu queria deixar claro que eu sou muito grato à minha família por tudo. Queria dizer à minha família muito obrigado por tudo. Todas as brigas, todos os momentos felizes. Todas as durezas. Todas as perdas bons. Quero agradecer à minha mãe, primeiramente. Porque meu pai se foi perto do meu aniversário de 20 anos. Agradecer à minha mãe para uma mulher maravilhosa. Que ela é uma mulher de fibra. Agradecer aos meus irmãos. Agradecer às minhas irmãs. Agradecer aos meus amigos de longa data. Meus amigos do Rio. Meus amigos aqui. Em Joinville. Há dez anos. Vai fazer... Esse ano vai fazer... 31 de abril. Dez anos que eu estou em terra estrangeira. Longe de casa. Na verdade, aqui é minha nova casa. E aqui é onde me tornei professor. Onde encontrei minha vocação. Eu falo muito, muito 39 anos muito bem. Bom, eu não quero me prolongar fazendo... Não quero me demorar fazendo aquele releasing da minha vida. Não. Vocês já saem muito da minha vida. Mas eu quero dizer que temos que comemorar. Só para uma coisa que eu esqueço. Certa vez, em dois anos que eu tive como professor, em 2009, 2011, eu fui me despedir de matemática no terceiro ano. E eu dei um conselho de vida, né? A gente, quando tem uma certidade, a gente gosta muito da conselha. Mas eu vou te falar, foi muito bom ser jovem. Antes que eu fale do conselho, foi muito bom ser jovem. Há 24 anos, o mundo era meio... Eu era capaz de conquistar o mundo. Eu era jovem, bonito. Para mim, o mundo era meu. Eu acho que muitos jovens hoje, sempre mesmo, sabe? Tipo aquela cena do Titanic, do Leonardo DiCaprio gritando, eu sou o rei do mundo. Sabe? Então, foi muito rápido o que passou. O tempo, às vezes, eles correm como areia em nossas mãos. Perdemos, não podemos perder tempo hoje. Não podemos. E o conselho que eu dei foi uma letra de uma música da minha banda favorita, eternamente, Tears for Fears, com a música Advice for the Younger Heart. Eu usei somente o tema da música, que quer dizer conselho aos jovens de coração. Parte da música que diz que, conselho aos jovens de coração, logo envelheceremos, vamos fazer valer a pena. E falar, não falei para eles que terminar o ensino médio foi uma letra de conquista e que os anos vão se passar tão rápido quanto as semanas. E eu chorei, né? Fazer que eu sempre choro e tal. Eu chorei essas duas vezes. E eles puderam sentir minha mensagem. Então, quero passar para vocês hoje essa mensagem. Conselho aos jovens de coração, ou me sinto aí aos jovens de coração, sou garotinho, inocente, tenho 39 anos ainda, não estou inocente assim. Conselho aos jovens de coração. Logo envelheceremos. Vamos fazer valer a pena. Faça valer a pena a cada momento. Não se arrependa de nada. Viver intensamente a cada momento que você tem. E é, finalizando com essa mensagem a vocês, que eu, mais uma vez, quero dedicar esse vídeo a mim. Eu já falei agradecimento a Deus, agradecimento a minha família, meus amigos, meus alunos. Mas tem uma pessoa que eu tenho que agradecer também. Sou eu. É, Flávio, parabéns. A gente não queria que chegasse, mas chegou. Parabéns, cara. Tenho muito orgulho de você. É, eu tenho muito orgulho de mim. Não um orgulho ruim, mas... Eu vinguei quando as estatísticas diziam que não. Eu venci muitas lutas. Outras eu retrocedi para vencer a luta. Mas é o meu aniversário. Eu vou pensar uma coisa legal para ele passar esse aniversário. Hoje eu vou comer fora hoje. Quem eu vou convidar? Oh, brincadeira. Eu vou sozinho, porque eu não quero passar comigo sozinho. Eu quero poder... É bom, é bom me se divertir sozinho. Eu gosto muito de pensar a minha vida, no que eu passei. Então, feliz aniversário para mim, Flávio Arlen. Um grande abraço aos meus amigos do Facebook, amigos de uma vida inteira. Amigos de Joinville, Santa Catarina, amigos do Rio, minha família, meus pais, minha mãe, meus irmãos. Eu vou dedicar a todos vocês esses vídeos, que é um conselho que eu dei para muitos alunos, mas eu dou um conselho a você também. Faça valer a pena. Não esperar chegar a uma certa idade como essa idade. E ficar remoendo decepções. Não faça isso. Conselho aos jovens de coração. Logo envelheceremos. Vamos fazer valer a pena. E com esse conselho lindo, com essa mensagem bonita que eu encerro, com o vídeo que vai para o Facebook, para o YouTube, aquela minha mensagem final, de pegar meu controle, olha bem nos seus olhos. Fim de transmissão. 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 Obrigado.